Para vocês terem uma ideia, um quilo de frango tem por volta de 400 miligramas de creatina. É verdade que, por exemplo, a carne vermelha, o atum, o fígado, o salmão, tem uma quantidade maior, certo? Por volta aí a cada um quilo, quase 5 gramas de creatina. Na verdade, 4 vírgula alguma coisinha. Mas primeiro, já clica no gostei, se inscreve no canal, porque esse é o número 10 dessa lista aqui de dicas de creatina, que realmente você consegue a creatina através da alimentação, mas como vocês viram, no frango é muito pouquinho. E nas outras, que tem até uma qualidade legal, a gente já vai falar sobre dose ideal. O que acontece? Imagina ter que consumir um quilo de carne vermelha, que a cada 100 gramas tem 30 gramas de proteína, então eu teria 300 gramas de proteína, que para a maior parte, a menos que você pese 150 quilos, provavelmente você vai estourar a sua cota de 2 gramas por quilo, fica inviável você consumir a creatina através da alimentação. Então, a creatina que vem através da alimentação, a gente deixa sem contabilizar, esquece esses valores aqui, e você vai contar só sobre a dose da creatina. Número 9, a creatina com a cafeína tem os seus efeitos anulados. A cafeína, um alcalóide simpático, mimético, chamado 1,3,7-trimetilxantina, para ser mais exato, que se você quiser mais informações sobre ela, é só você procurar no Turing Mais Tema, tem um vídeo aqui no YouTube, ela não anula os efeitos da creatina. É fato que a cafeína ela é diurética, mas ela é levemente diurética, e ela é, um outro efeito que ninguém fala, que ela é pontualmente diurética. Você provavelmente que consome café todo dia, já percebeu que você não tem o efeito de diurese com ela. Quem tem o efeito de diurese, que não toma nada de cafeína, e aí um dia que toma uma cápsula, toma um café, fica fazendo xixi naquele dia. Entendendo isso, não vai atrapalhar a absorção ou os estoques da creatina no seu organismo, desde que seja a creatina da Oficial Pharma. Outra eu não sei, a da Oficial Pharma a gente garante. Assim como também é só a creatina da Oficial Pharma, só essa, número 8, ela não dá retenção de líquido. Não, falando sério pessoal, a creatina ela não faz o seu corpo reter mais líquido na pele. Ela vai ajudar na retenção de líquidos intracelular, dentro da miofibrila, ou seja, dentro da fibra do músculo. Mio é músculo, fibrila, fibra. Então, como ela tem uma capacidade de higroscopia, o que é essa capacidade de higroscopia? É atrair moléculas de água para si, mas dentro do músculo, porque é onde ela fica estocada. Então, a creatina atrai água para ela, mas você não vai colocar a creatina na pele, você vai colocar a creatina dentro do músculo. Então, você traz um pouquinho de água para dentro do músculo, o que é bom, o que aumenta transporte, o que aumenta eficiência, com mais H2O, você também está colocando mais oxigênio. Então, isso são coisas relevantes. Então, a creatina não vai embaçar o seu shape. Quem fala que embaçam, às vezes, pessoal, a gente começa a fazer alguma coisa junto com outras. Então, por exemplo, a pessoa começa o bulking e começa a tomar creatina. Aí sim, vai dar uma retenção de líquido, porque o carboidrato faz reter um pouco de líquido, o próprio bulking pode fazer você ganhar gordura, e normalmente isso demora aí, uma, duas, três semanas, que é o tempo que a pessoa acha que a creatina está atuando, mas foi só uma coincidência. A creatina no cutting, inclusive, é maravilhoso. E logicamente, número 7, a creatina não vai te engordar. Ela não tem essa capacidade de mexer com nada do seu metabolismo. Na verdade, o que a creatina vai fazer é ajudar na ressíntese da adenosina difosfato em trifosfato. Então, o que acontece? Quando você está fazendo contração muscular, você precisa de ATP, que é a abreviação de adenosina trifosfato. E aí você entende que é uma adenosina com três cadeias de fosfato nela. Quando você faz essas contrações musculares, você perde uma cadeia de fosfato. E por isso que fica ADP, adenosina difosfato. Nada disso que eu estou falando você precisa decorar, tá? É só para você entender o funcionamento. E aí a creatina fosfato, ela ajuda a jogar uma cadeia de fosfato para lá. E aí o difosfato pode virar trifosfato de novo, porque essa creatina, secar a creatina fosfato que está no seu músculo vai ajudar a fazer essa ressíntese do fosfato que falta e você tem um pouquinho mais de energia. Então a creatina, ela não tem como te engordar. Ela só tem como melhorar a sua força, vamos colocar assim. Dúvida número 6, que eu recebo muito dos meus alunos da consultoria. Eu preciso de carboidrato para ingerir junto com a creatina, para melhorar a absorção? Nós temos pessoal aqui, pesquisas que mostram que sim, tá? Que a creatina quando tem a presença da insulina, ela é melhor absorvida. Que na verdade ela é insulina dependente, isso a gente não tem dúvida. Só que existem estudos que mostram que a própria creatina já estimula a insulina no nível que ela precisa. E tem outras pesquisas que falam assim, olha, se você consumir junto com o carboidrato vai ter uma melhor absorção, porque você vai ter um pouquinho mais de insulina. Leandro, qual que é a sua conclusão, né? Você conversa com o pessoal, o que que... Pessoal, a verdade é que assim, não parece ser relevante. Mas como você vai consumir carboidrato de qualquer jeito na sua dieta, então consome a creatina juntamente com esse carboidrato. Porque na dúvida como vai ter carbo de qualquer jeito, joga junto e vida que segue. Mito número 5, creatina faz mal aos rins. Não, isso não é verdade, a gente tem um monte de revisões sobre isso. Até falei mais lá no meu curso de suplementação. Eu tenho um curso de dieta também, tá pessoal, que eu comento lá. E nós temos pesquisas que mostram que a creatina na verdade ela pode ser usada até mesmo para quem já tem problema renal, para que o rim não tenha que produzir a creatina. Isso pode livrar um pouco do trabalho dele. A gente tem, se você procurar por exemplo no Lilacs, no Google Acadêmico, que são lugares para você achar artigo. Se você procurar lá, por exemplo, creatina idoso, você vai ver algumas revisões, boas revisões inclusive, que suplementou um idoso com creatina. E, meu, isso mostrou uma melhora de função renal. Então, isso também não procede. Mito número 4, todo mundo precisa de doses de 5 gramas por dia. Não é bem verdade. Imagine que você tem lá uma idosa, sei lá, que faz musculação e tem 20 quilos de músculo, sabe? E nós temos um fisiculturista que tem 50 quilos de músculo, né? E os dois não podem precisar da mesma quantidade de creatina. Então, como é que a gente faz essa continha, né? A gente faz uma continha de 0,07 para cada quilo que se pesa. Então, uma pessoa de 70 quilos vai consumir mais ou menos 5 gramas. Uma pessoa de 100 quilos vai consumir por volta de 7 ou 8 gramas por dia. Lembrando que essa conta ainda é genérica, porque se você pegar uma pessoa de 100 quilos com 30% de gordura e com 10% de gordura, é muito diferente. Mas, pelo menos, essa dose genérica de 5 gramas, a gente já entende que ela não vai abranger todo mundo, né? Eu vou falar como que eu faço, tá? Até 70 quilos, 5 gramas. Mesmo que tenha menos, eu uso 5 gramas, né? Se eu estou falando de mim. E aí, entre 70 a 90 quilos, eu uso ali, 6, 7 gramas. 100 quilos para cima, eu uso 10 gramas, tá? Eu acho isso bem fiel para quem tem um percentual de gordura normal. E aí, a pergunta que eu sempre recebo lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro caixinha de perguntas todo dia, tá? Pessoal, arroba Leandro Twin. Eu devo fazer a saturação? O que as pesquisas nos mostram sobre a saturação? A saturação procede, tá? Quando você faz uma saturação, ou seja, você vai jogar 4 vezes essa dose, então vamos assumir. Minha dose é 5 gramas. Eu vou jogar 5 gramas 4 vezes por dia, em horários separados. Eu vou ter uma melhor, um estoque que vai subir mais rápido da creatina. Só que o que vai acontecer? Só que qual que é o ponto? Eu tenho pressa disso? Porque se eu não tiver pressa, não tem problema. Porque imagina, demora um pouco para subir os estoques. Quando eu faço a saturação, eu sobe mais rápido. Mas entendendo que a creatina não faz mal, e não precisa ciclar a creatina, que inclusive esse é o mito número 2, então vou unificar os dois aqui. Você não precisa ciclar a creatina porque ela não faz mal. O seu estoque demora para subir. Quando sobe, você começa a ter feito. Então, não faz sentido de você parar de usar. Não precisa resensibilizar, o seu corpo não precisa voltar a produzir, nada do tipo. Quando você para de ingerir creatina, o corpo volta a produzir muito rapidamente. Mesmo que você usou por anos. Então, não precisa ciclar. Entendendo isso, não tem por que fazer a saturação também. A menos que você tenha pressa realmente. Então, vamos assumir que você tem um campeonato, alguma coisa assim, de powerlifting, de judô, não sei, de qualquer coisa de jiu-jitsu. E aí você quer usar a creatina para melhorar, e o campeonato é daqui a uma semana. Então, o que levaria mais ou menos três semanas, para você fazer a saturação pela dose padrão, você vai acelerar com a dose de saturação quatro vezes maior. Para que em cinco, sete dias você tenha esse estoque mais alto. Então, normalmente a gente não utiliza. E aí, por fim, número um. Esse é um grande mito. Usar a creatina pré-treino. Então, as pessoas acham que a creatina é um suplemento de uso agudo. Ou seja, tomei agora, daqui meia hora, uma hora funciona. Assim como, por exemplo, é a cafeína. Na verdade, não. A creatina, ela tem um efeito cumulativo no corpo, como a gente já entendeu nos últimos dois tópicos. Então, qualquer horário do dia que você consumir, tanto faz. Por isso que eu falei de consumir em um horário que tem carboidrato. Ah, café da manhã tem carboidrato? Já manda ali, faz o seu café da manhã. Na sequência, manda a creatina todos os dias, mesmo os dias que não treina. Porque você tem que manter o seu estoque de creatina alta no seu organismo, certo? Eu vou deixar de indicação agora este vídeo aqui, aqui no canal da Oficial Pharma. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever aqui no canal.